Vice-prefeito de Maringá e secretário de aceleração Edson Escabora, você acelera mas de vez em quando tem que frear um pouquinho também, né? Porque tem que acelerar, mas acelerar na velocidade justa, não é mesmo? Então, essa parte é uma parte bastante importante. O que tem de especiais esses tablets que foram entregues aos fiscais hoje da Fazenda? É, você falou muito bem, a velocidade tem que ser a ideal, nem desembestar e nem ser muito lento, né? Mas assim, a tecnologia hoje está à nossa disposição. Às vezes o poder público tem dificuldade em adquirir essa tecnologia em função de licitações, do processo, alguns exigem um processo de inexigibilidade, isso é complicado na vida pública. A questão política, às vezes, que se envolve também nisso por dispensar a licitação, é complicada, mas eu acho que a tecnologia está aí, a gente precisa usufruir dela para agilizar processos. Hoje, um alvará aqui em Maringá, dependendo do tamanho da empresa, leva-se um dia para você, né? Outras empresas maiores que precisam de uma vistoria técnica até o local, tal, demanda mais tempo. Com esse novo equipamento, acelera essa fiscalização que a gente tem que fazer, né? Fiscal está na rua, a informação já está chegando. Já está chegando, ele clica lá, via internet, já chega, enfim, agiliza, facilita. Então, os empreendedores que querem empreender na nossa cidade, eles querem agilidade, porque capital de giro hoje já está caro e você fica esperando muito tempo para entrar em operação, para começar a vender o seu produto, né? Isso custa caro também para o empreendedor. Então, essa é a ideia. Agilizar o processo, desburocratizar, desengessar a máquina pública, a fim de que esse empreendedor tenha um ambiente ideal de negócio. O secretário de fazenda, Orlando Chiqueto, era necessário mesmo implantar essa tecnologia, né? O que tem de especial esses tablets aí? É extremamente necessário. Nós já estávamos com equipamento defasado, já com mais de seis anos de uso. O antigo equipamento não permitia nós atualizarmos os sistemas e esse tablet veio justamente para isso, né? A gente agora está com uma ferramenta nova, com todos os sistemas atualizados, com mais agilidade para que os nossos agentes fiscais nas ruas possam desempenhar com mais eficiência e eficácia o seu trabalho. E com isso, quem ganha é o contribuinte, aquele que precisa do serviço da prefeitura e vai ter uma resposta mais rápida, mais ágil das suas demandas. E quando a gente fala de fiscalização, né? Sempre, às vezes, a tendência é sempre de imaginar, a fiscalização vem para coibir, vem para impedir o meu trabalho. Na verdade, não é bem isso, né? Quem trabalha certinho vai receber também resposta mais rápido, né? Isso é importante. Esses agentes fiscais, esses servidores públicos, eles vão agilizar a liberação de alvarás de construção, a liberação de habits de construções já finalizadas, vão liberar alvarás de empresas que desejam se instalar na nossa cidade, vão garantir que as nossas calçadas estejam liberadas para o uso do pedestre, que a ocupação do solo de Maringá seja feita de maneira adequada e ordenada, garantindo que o zoneamento seja respeitado, né? Então, quer dizer, é um trabalho que garante os direitos dos nossos cidadãos, dos nossos contribuintes. E de quem empreende também. Principalmente quem empreende, de quem gera emprego, distribui renda e garante que a prefeitura tenha sempre recursos para atender as demandas da população na área de saúde, segurança, mobilidade, educação e tantos outros benefícios, né? Que a prefeitura sempre trabalha para entregar para o nosso cidadão.